Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E qual a dica de hoje, Lili? Essa tiara luxuosa. Olha que escândalo. Agora, imagina uma branca pra um batizado, uma amarelinha, uma azul, bebê, gente. Maravilhosa, né? Então, vamos lá. Materiais necessários pra estar fazendo, tá? Eu não faço essa flor, ó. Eu tenho a fornecedora, que é a Ju. Eu vou deixar o contato dela na descrição desse vídeo, pra quem precisar. Mas essa tiara aqui você pode fazer com diversos modelos de flores, tá? Essa daqui com tecido de cetim, gente. Ela é de 7 centímetros. É leve, linda, né? Essa florzinha aqui pra acabamento, mas você pode usar outros tipos. Ó. A borboletinha, tá? Essa borboletinha aqui, ó, eu comprei ela no Shopee. Acho que o nome da loja é Mimos e da MDF. Eu acho que vem quatro borboletinhas dessa. Não me lembro direito, não, gente. Fita número dois pra acabamento, oito centímetros e uma meia. Ih, gente. Aqui já tá prontinho. Pra colocar esse brilho aqui que eu coloco ali, ó, tá vendo? Na flor, esse detalhezinho aqui. Eu vou usar esses brilhinhos que eu sempre uso de acabamento. Esse brilho aqui, você encontra naquelas lojas. Hoje em dia, tá se vendendo em loja de artesanato, tá? Mas você também encontra ele super em conta naquelas lojas de manicure. E vou usar esses cristais aqui, ó, bem pequenininho. Você pode usar pérola. Aí você pode colocar aquilo que você desejar colocar, tá? Eu coloco quatro de cada lado. Então, são oito. Mas você pode trabalhar com o tipo que você desejar, tá? Então, vamos ao passo a passo. Não é difícil. Nós vamos começar pelo cabelinho de anjo, que eu ainda não mostrei. Eu vou estar trabalhando com esse prata. Então, nós vamos fazer o detalhe, tá? Você vai pegar um pedaço de... 50 e 3 centímetros. Então, você vai pegar uma das pontas. Você vai colocar, tá? Coloquei. Aqui, ó, eu vou dobrar o meio pra eu poder achar ali. Tá vendo? Dobrei o meio. Eu vou abrir assim. E vou enrolar até uma parte. Aqui, ó, eu preciso que sobre. Então, eu vou deixar, vou trabalhar desse tamanho, tá vendo? Eu venho enrolando até aqui na base. Ali, ó. E vou colocar mais três. Agora, ó, vou fazer o mesmo processo. Vou fazer o mesmo processo. Aqui. Dobro o fio aqui, ó. Seguro aqui. E enrolo. Tá vendo? Minha unha tá segurando. Aí, pego novamente o fio. Vou colocar o outro. Dobro o comprimento que eu desejo ali, ó. Segurando cá embaixo, tá, gente? Agora, deixa eu dar uma enroladinha. E vou fazer com o último. Vou pegar aqui mais uma. Agora, eu pego aqui, seguro, e vou enrolando. Tá? Aqui teve essa sobra. Então, eu vou pegar e vou cortar. Aqui, ó. É o meio, tá? Pode ver que vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui bateu bem no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o fio até aqui. E vou montar agora outro raminho do outro lado, tá? Então, me dá aqui. Coloco dentro do fio. Trago até aqui na dobra. Olha lá. Segura aqui. E enrola. Olha lá. Agora, faço o mesmo com os outros três. E, ó, prontinho. Aí, eu pego aquele arame que sobrou. Venho, tá vendo? Aqui pro meio. E vou tirar o excesso. Ficando desse jeitinho aqui que vocês viram. Vou dar uma arrumadinha aqui. Essa parte aqui vai ficar escondida, tá? Então, vamos à montagem? Pra poder tá montando agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar cola quente. Nessa tira. Estirei. Ó. Vou adaptar a meia, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar uma gotinha de cola. E vou colocar o arame. Aí, eu colo aqui, ó. Agora, eu pego a flor, gente. E vou colocar aqui. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos virar aqui do outro lado, tá? Cadê a fita número dois? Nós vamos fazer esse acabamento aqui de ponta a ponta. Então, ó. Eu venho. Coloco cola quente aqui, ó. E agora, eu vou adaptar a fita. Número dois, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Ficando desse jeitinho aqui. Vou colocar de apoio aqui em cima da mesa, tá? Aí, eu pego a borboletinha. Dobro. E vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Aí, eu venho. Tá? E vou colocar aqui. Do ladinho aqui da flor. Mas, eu seguro as asinhas assim, ó. Pra cola quente manter a borboletinha aberta, tá vendo? E fica isso aqui, gente. Maravilhoso. Agora, vamos botar a etiquetinha, tá? Essa etiquetinha pequenininha aqui de citim. Ela é da Cirepublic, gente. Tá bom? Olha lá. Olha que charme que fica. Olha que escândalo. E agora, eu vou tá usando... Essa cola aqui, ó. Pra poder tá colocando aqueles brilhos que eu falei pra vocês, tá? Então, eu pego. Tô substituindo essa marca aqui. Pela T6000. Vou confessar que eu tô adorando, hein. Aí, eu vou botando assim, ó. Botinhas. E vou colando as pedrinhas. E vou colando as pedrinhas. Pronta. Pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Gente, diz aí, ó. O que vocês acharam desse modelinho? E fala se vocês gostaram. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E, ó. Resiste acreditar e realizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.